Boa tarde pessoal, eu acho que a gente já está ao vivo para todo mundo no evento. Meu nome é Emanuela, eu sou professora do campus Cariacica e vou estar coordenando a sala hoje. As apresentações aqui hoje são de projetos de extensão, então a gente vai ter apresentações do grupo astronômico Calceiga. E vamos ter também algumas apresentações na área de ensino, aplicações na área de ensino. Tá? Temos alguns projetos de extensão também do campus Serra e aplicações todas na área de ciências exatas e da terra e no painel de engenharias. Ok? Nosso avaliador aqui hoje é o professor Jardel Brozeghini, também docente do campus Cariacica. O professor Jardel é doutor em física pela UFRJ, atua diretamente no ensino de física. E ele atua hoje, está atuando hoje como coordenador do mestrado profissional em ensino de física no polo do campus Cariacica. Tá? Só recordando um pouquinho para a gente quais são as nossas regrinhas aqui de apresentações. Cada apresentação será por volta de oito minutos e depois o nosso avaliador, o Jardel e avaliadores externos, caso acessem a nossa sala, terão a oportunidade de perguntar sobre os trabalhos, ter uma pequena discussão por volta de uns cinco minutos. Eu vou avisar quando estiver próximo do término da apresentação, tudo bem? Então, fiquem atentos ao chat, quando estiver faltando um minutinho, eu dou um ok aí, avisando que está terminando. E a ordem das apresentações será a seguinte, Ana Clara e Bernardo farão a primeira apresentação sobre o grupo astronômico Carl Sagan, depois a Bruna e o Jonas farão a apresentação sobre intervenção numa escola no formato híbrido, ok? Depois o Pedro Henrique e o Gabriel farão um relato de experiência na área de dilatação térmica, depois Maria Carolina e Miguel farão um relato de experiência de residência pedagógica numa escola municipal, depois o Vitor vai apresentar para a gente um sistema de apoio para rastreio e geolocalização de transtornos mentais comuns na atenção primária saúde, e o Gabriel, num projeto similar, os dois do Campo e Serra, fará a apresentação sobre um sistema para predição de transtornos mentais comuns na atenção primária saúde, certinho? Então, Ana Clara e Bernardo já podem compartilhar o arquivo de vocês com a apresentação, e eu começo a contar o tempo a partir de agora, tudo bem? Boa apresentação, boa jornada para a gente! Ana Clara, está tendo dificuldade para poder fazer o compartilhamento do seu arquivo? Sim, eu não estou conseguindo! Aqui na aba share screen ou compartilhamento de tela, logo embaixo! Obrigada! Nada! Ainda não estou vendo! Ana? Eu estou tentando, gente! Agora está indo ou ainda não? Não, ainda não! Apareceu para a gente a sua lista de arquivos, mas não apareceu a sua apresentação! Gente, meu Deus! Cadê? Eu acho que agora vai! Foi agora? Sim, foi! Só pede para colocar em tela cheia, por favor! Boa apresentação, Ana! Muito obrigada! Ei, gente! Boa tarde! Meu nome é Ana Clara, eu sou do campus Cariacica, eu curso administração, técnica de administração no ensino médio, estou no terceiro ano, e hoje eu vou falar do grupo acionômico Calcega e suas atuações durante a pandemia de Covid-19, divulgação da astronomia e redes sociais. Primeiramente, vou começar falando um pouquinho sobre o grupo. O grupo foi criado em 2010, então ele já tem 11 anos de atuação, e ele atende um público tanto dentro quanto fora do campus, por isso um projeto de extensão, e ele virou um projeto de extensão em 2017. Eu participo do GACS desde 2018. A gente também fez algumas apresentações na oficina, na Praça de Ciência, da Ciência, em Vitória. A gente também faz observações pelos telescópios e apresentações em escolas. Bom, inicialmente, a gente, procurando receber melhor os calouros, fizemos um grupo de estudo onde os calouros se propuseram a estudar, e a gente deu quatro temas, e eles ficaram livres para escolher em qual tema eles queriam participar. O primeiro grupo foi o tipo de telescópio, que tiveram quatro integrantes no início. O segundo foi missões espacial para Marte, que tiveram dois, doze integrantes, perdão, e planetas gasosos tiveram seis integrantes, e vidas extraterrestres tiveram dez. Os grupos de estudos tiveram alguma dificuldade, os números de integrantes não continuam mesmo, por conta da pandemia ter se estendido por um tempo muito maior do que a gente esperava. Mas, mesmo assim, teve alguns que ainda continuaram participando. Aqui do lado tem um print de como a gente está fazendo esse grupo de estudo. A gente está enviando... a gente não, né? No caso, o orientador do grupo de estudo manda alguns arquivos, fotos para a pessoa estudar. Sobre postagem nas redes sociais. Aqui embaixo tem um código de... um QR Code que leva aos outros grupos. Quer dizer, perdão, às outras redes sociais. A gente realizou 30 publicações, tanto no Instagram, no Twitter e no Facebook. E, dentre elas, tiveram vários temas. Também fizemos publicações no YouTube. A gente fez dez vídeos, sendo seis deles vlogs com diversos assuntos, como, por exemplo, a Agência Brasileira de Exploração Espacial. E quatro desses vídeos são as nossas apresentações. Aqui são alguns dos posts do Instagram, que a gente procura trabalhar bastante o design, de como a gente possa, para ser mais interativo mesmo. Também a gente faz algumas enquetes nos stories, normalmente. E aí tem a lua azul e lua rosa, que ficam literalmente dessas cores. E você sabe o que são centauros. Aí aqui eu coloquei ele aberto, para vocês terem uma noção melhor. A gente sempre procura trabalhar bem as imagens. Continuação do post. Estruturação de um planeta 3D do sistema solar em... Perdão. Estruturação de um planeta do sistema solar em 3D. Bom, é um projeto para levar o GACS para dentro da sala de aula, para que os alunos do GACS interajam com a escola, e a escola interajam com os monitores. Atuando assim como projeto de extensão. A gente quer realizar oficinas com a estrutura 3D. E a gente separou em três segmentos, sendo ele Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio. O projeto é para que o aluno possa ter uma noção espacial dos planetas e os astros do sistema solar. Para que assim o aluno tenha uma noção de como a matéria está distribuindo no nosso sistema solar. O projeto surgiu da ideia de um livro, e para dar forma a um livro, tipo as imagens do livro. Para assim ele ter um contato melhor com as estruturas 3D. Aí aqui tem a Terra impressa. Vênus e metade de Mercúrio. A Marte e a outra metade de Mercúrio. Aqui tem a impressão do planeta Terra. Aí aqui ele completo. E embaixo Marte. A Terra sendo pintada. A gente está pintando com tinta acrílica. Marte. A gente já está na fase final. Que é a fase da pintura e estruturação do projeto em si. A gente usou escalas. A gente usou um site. Para poder pegar esses projetos. Porque inicialmente a gente começou a fazendo num aplicativo. Só que a gente achou um site. Que ficou mais fácil para a gente conseguir fazer. E a gente só alterou as escalas. Da forma que a gente preferia. E aqui está explicando mais ou menos. Como vai ficar o projeto no final. A gente pretende usar um cano de. 120 centímetros. Por um por um por um. E uma grade. Em cima para poder pendurar os planetas. E é isso gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Boa tarde. Obrigada pela apresentação Ana. Só coloca para a gente de novo. Por favor. Qual que é o endereço. O perfil do Instagram. Para a gente acessar o Gax. Por favor. Lá quando você coloca. Quando você coloca lá na apresentação. Só para a gente conseguir acessar depois. E ir lá ver as postagens. Parabéns pelo trabalho. É muito bonita. As imagens todas. Que vocês usam sempre. Eu vou passar então. A gente ainda ficou com um minutinho ainda. De sobra. Eu acho que vai ter mais tempo. Para o Jardel fazer as considerações dele. Fica à vontade Jardel. Oi Ana. Parabéns pelo trabalho. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Já que a gente está apertado no tempo. Com relação aos grupos temáticos. Eu achei muito interessante essa ideia dos grupos temáticos. Você falou que tem um orientador que fica nos grupos. Orientando os grupos. E meio que moderando os grupos. É isso? E quem é esse moderador? É um orientador? É um aluno mais experiente do grupo? Como é que vocês fazem isso? Explica um pouquinho melhor isso. Como é que faz? Porque eu vi que é uma ideia boa. Mas o número de alunos que estão no grupo ainda é pequeno. Então vocês poderiam trabalhar. Talvez para aumentar o número de alunos. Então me explica um pouquinho melhor. E quem é que está moderando os grupos? Como é que está sendo feita essa moderação? Por favor. Sim. Então o grupo. Os orientadores do grupo são pessoas que estão no GACS há mais tempo. Tem muita gente que está desde o início. E a gente tem um grupo. Onde as pessoas se propuseram a ser orientador. E aí a gente tem um grupo com os orientadores. Onde a gente discute o que a gente vai estar enviando. Deixa eu voltar lá. Para eu não poder mostrar para vocês. Só um segundo, gente. E em questão dos integrantes. A gente não quis obrigar ninguém a participar. Então a gente colocou no grupo. E a gente explicou qual era a nossa intenção. Com a divisão dos grupos. E a gente deixou livre para os calouros escolherem qual grupo eles queriam fazer parte. E aí foi assim que a gente dividiu. Ótimo. Obrigado pelo esclarecimento. É só isso mesmo que eu tinha, Manuela. Parabéns pelo trabalho, Ana. Tenta fomentar esses grupos aí. Aumentar ele. Eu achei muito interessante essa ideia. Tá bom. Muito obrigada. Pessoal, só avisar que eu coloquei no chat aqui. E para quem está assistindo a gente ao vivo, o perfil é arroba GA Carl Sagan. Então fiquem à vontade para poder seguir o grupo astronômico Carl Sagan. Eles têm uma quantidade, já deu para ver, né? Uma quantidade de atividades assim bem abrangente. Então tem coisa que, mesmo quem está de longe, né? Quem não é da grande Vitória que está assistindo a gente aí e quiser participar. Então a gente tem algumas coisas de atividades remotas nesse tempo. Então fiquem à vontade para poder seguir e entrar em contato com o pessoal. Pessoal, então é isso. Parabéns pelo trabalho. Vou passar então para o próximo, para a nossa próxima apresentação. Um trabalho da... Pode fechar o seu compartilhamento, Ana, por favor. Para que a Bruna e o Jonas façam um compartilhamento da apresentação deles. Deixa eu fechar aqui. Então a Bruna e o Jonas vão falar sobre ensino nesse tempo de pandemia também. Então no modelo híbrido, que é um modelo que tem sido novo para a gente, né? E o assunto abordado por eles é introdução à eletrodinâmica. Então fiquem à vontade aí, Bruna e Jonas. Vou começar a contar o tempo. Quando estiver próximo do tempo, eu aviso aqui. Quando estiver faltando um minutinho, eu aviso no chat. Tudo bem? Boa apresentação. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Bruna Moser. Eu fiz esse trabalho junto com o Jonas Ministros. E eu vou fazer uma apresentaçãozinha para mostrar um pouco sobre o que foi feito. Fizemos uma intervenção com enfoque no ensino híbrido e no CTS com o tema de introdução à eletrodinâmica. Somos do campus Cariacica, turma da física. Somos alunos da física, licenciatura. E estamos participando da residência pedagógica. Vou começar falando um pouco sobre a introdução mesmo, como que foi o processo de uma forma mais resumida. Nós começamos escolhendo o conteúdo de acordo com a turma que a gente iria trabalhar. Isso foi junto com o professor Cavani, que era o professor da turma. Escolhemos a introdução à eletrodinâmica, um pouco mais voltado para os perigos e benefícios da eletricidade no mundo moderno. A partir disso, apesar de a gente estar estudando sobre ensino por investigação, a gente teve que adaptar a metodologia por causa da pandemia. Então, foi, acho que, com certeza, o nosso maior obstáculo. E escolhemos, então, o ensino híbrido como melhor forma. A partir disso, a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre o conteúdo para encontrar a melhor forma de aplicação. Pode passar, Jô. Dos objetivos da intervenção, nós temos refletir sobre o papel da ciência e da tecnologia na nossa sociedade, reconhecendo a importância da eletricidade no nosso mundo, avaliar como que essa eletricidade pode impactar no nosso cotidiano, como a gente pode economizar essa energia, compreender quais são os perigos que essa eletricidade pode apresentar. Nós sabemos que, apesar de ser muito útil, existem riscos. Então, passar isso para os alunos. E compreender como que o ensino híbrido, junto com o CTS, pode auxiliar na compreensão dos próprios alunos a respeito do conteúdo que a gente passaria para eles. Bom, nosso referencial teórico foi basicamente escolher o tema através do PCN e da Física, focando no CTS, que vai estudar a inter-relação da ciência, da tecnologia e da sociedade e como esses três campos podem influenciar entre si e como metodologia aplicada, nós pesquisamos um pouco mais sobre o ensino híbrido, de forma que a gente pudesse trabalhar tanto virtualmente quanto presencial. Vocês vão entender um pouco melhor mais para frente no desenvolvimento. Pode passar, gente. A partir disso, de todas essas teorias, a gente começou a colocar em prática tudo que a gente veio aprendendo ao longo da residência. Então, depois de estudar sobre o assunto, a gente começou a desenvolver o material de apoio para os alunos para que eles pudessem ter acesso ao conteúdo. Grande parte do material foi elaborado por mim e pelo Jonas. Há alguns links do YouTube que a gente mandou, uns videozinhos para facilitar, mas a grande maioria dos materiais foi desenvolvido pela gente. Desenvolvemos a avaliação pelo Google Formulários, porque a gente achou que fosse a melhor forma de aplicar isso, porque nem todo mundo podia estar presente na sala de aula. E aí enviamos o material para o professor, porque foi ele que teve que aplicar a intervenção, porque por causa da pandemia a gente não podia estar lá na escola ainda, na época. Depois que teve a aplicação da atividade na sala de aula, pelo João Luz Pavani, a gente fez a revisão dos dados e dos resultados. Então, a gente pegou todas as respostas dos alunos, lemos, analisamos, e aí começamos a fazer o nosso resumo de relato de experiência, de acordo com tudo que a gente trabalhou ao longo da intervenção. Pode passar. Dos resultados e discussões, nós tivemos 26 respostas ao total, eu achei um número excelente, porque o Pavani tinha dito que o índice de participação dos alunos estava baixíssimo. Tivemos um número excelente de acertos, das questões que foram disponibilizadas com base no material. Tivemos um ótimo retorno em relação à forma como a intervenção foi aplicada, porque a gente deixou questões, para que eles pudessem dizer como que isso ajudou a eles, no interesse pelo assunto e tudo mais. E o próprio Pavani disse que os alunos queriam continuar esse conteúdo, eles sentiram muito interesse no conteúdo e pediram, inclusive, uma prática de laboratório para entender um pouco mais. pode passar. Aí são as fotos do Google Formulários, de algumas das questões. Pode passar. Mais uma vez. Esse aí foi mais voltado para os materiais que a gente disponibilizou. Pode passar. E por fim, que eu acho que foi a parte mais difícil, foram as conclusões, né? Dessas conclusões, de tudo que a gente faz, no final a gente tem que parar para dar uma analisada, né? O que foi feito. E, para mim, de todos os obstáculos, como eu já disse, foi a pandemia maior deles. A gente não pôde estar ali com os alunos, então, isso foi muito difícil. Mais uma coisa que ficou de lição é que os desafios, eles vão sempre aparecer. E nós somos professores. Nós precisamos nos adaptar. Então, vão aparecer questões que a gente vai precisar estar sempre ali fazendo alterações, mudanças, para que a gente possa dar a melhor forma de entregar o conteúdo para os alunos. Foi muito interessante como que desafiar os alunos, né? A buscar essas respostas sozinhos, sem auxílio de um professor, fez com que eles se sentissem motivados pela atividade. Então, quanto mais a gente desafia, mais eles sentem interesse. E é muito importante a gente estimular a independência dos alunos em sala de aula, para que eles possam sempre estar, tendo um pouco mais de interesse no conteúdo. Acho que quando a gente estimula essa independência, os alunos correm um pouco mais atrás, né? Pode passar. Os agradecimentos a todas as instituições que tiveram do nosso lado nesse momento, que deram apoio. E muito obrigada por essa possibilidade. Foi incrível o projeto. Pode passar. E, por fim, as nossas referências usadas para esse material. Para os estudos foram muito mais referências, mas para esse material, essas são as principais. Muito obrigada a todos pela participação, né? Os que estão ao vivo e os que estão aqui na sala, pela paciência e partindo. Obrigada, Bruna e Jonas, pela apresentação, pelo trabalho. Eu, antes de passar para o Jardel, eu queria perguntar duas coisinhas para vocês. Eu sei que não é muito o meu papel aqui, não, mas eu sempre fico interessada em querer saber do trabalho dos meus alunos. Eu queria saber de vocês sobre o material que vocês produziram, se existe algum lugar para a gente acessar, se vocês têm alguma intenção de disponibilizar isso geral, né? Se fizeram vídeos, se fizeram coisas do tipo. E a outra pergunta é se vai ter aula de laboratório que os meninos pediram. Vocês vão fazer aula experimental? Então, infelizmente, não vai ter aula experimental. Pelo menos, não que a gente tenha acesso. Nós tivemos um pequeno imprevisto, tivemos que trocar de escola. Então, a gente não tem nem mais contato com o professor responsável, né? Mas, o ideal seria que ele atendesse, né? Pelo menos ele atendesse a esse pedido dos alunos, porque é muito interessante quando o aluno pede, né? É muito difícil você ver o aluno pedir, de fato, para continuar sobre o assunto. Mas a gente não tem, infelizmente, esse acesso mais. Sobre os materiais, nós fizemos um PDF. Na verdade, o Jonas fez o PDF, né? Eu fiz mais um vídeo. E a gente tem, né? Os links eu ainda tenho, todo o material guardadinho, mas a gente não... Acho que a gente não pretende postar em lugar nenhum. Mas, se alguém quiser, pode procurar a gente, que a gente envia o material, vai ficar à disposição para quem quiser assistir. Deixa eu abrir o meu vídeo, né? Para as pessoas. Obrigada, Bruna. Não, essas coisas, elas são tão interessantes para a gente guardar só para a gente, né? E ainda é muito desafiado, foi muito desafiador para a gente, como professor, se reinventar reinventar nesse período de pandemia. Sem dúvida, foi o maior... Assim, a maior dificuldade, né? Que a gente enfrentou aí, pelo menos durante toda a minha vida profissional, foi essa pandemia. Vou passar a palavra para o Jardel. Não sei se eu já roubei sua pergunta, Jardel. Mas fica à vontade aí para poder perguntar para o Jardel. Não, não. Para a Bruna, eles estão aqui. Oi, Bruna, tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Então, Bruna, realmente é um desafio, principalmente fazer iniciação científica, fazer extensão, fazer residência pedagógica, PIBID, foi um desafio, né? Principalmente nesse período de pandemia. Só que aí, Bruna, eu gostaria de saber de você, por exemplo, porque eu não vi isso na sua apresentação. Por exemplo, quando você fala de ensino híbrido, você se lembra, você tem alguma noção, assim, de qual foi, porque ensino híbrido tem vários modelinhos, né? Você sabe qual foi que vocês usaram especificamente? Então, o que acontece? O nosso material, todo o material foi enviado e foi disponibilizado de forma que aqueles alunos que escolheram estar presentes na escola pudessem fazer lá na escola a atividade, e aqueles que optaram por não estar lá por alguma razão fizessem em casa, né? Com seu próprio computador e celular, etc. Mas, assim, a aplicação em si, a gente não esteve presente quando teve a aplicação, infelizmente. Mas, o professor falou que a maioria estava na sala, ele levou os alunos para o laboratório, abriu, né, cada um abriu em computador o link com todos os materiais, com todas as perguntas, e assim foi feita a aplicação. O que você fez, a meu ver, foi uma espécie de sala de aula invertida. Isso. Então, assim, não foi bem, realmente teria que ver a aplicação que o professor fez, né? Vocês prepararam o material para que o aluno pudesse ler previamente e, na escola, iria se aprofundar. Então, isso seria dentro de um dos modelos de ensino híbrido, que é a sala de aula invertida. Então, isso você tem que deixar explícito no seu trabalho. Você tem que deixar claro, ó, é a sala de aula invertida, ou é a rotação por estação, ou é um laboratório rotacional, ou é um outro tipo de modelo. Então, por exemplo, tem ensino híbrido que é metade remoto, metade síncrona e metade assíncrona. Tem uns que é totalmente assíncrono. Por aí vai. Tem uns que são síncrono, tem ensino remoto. Então, é bom deixar muito claro o que você está fazendo, tá? Principalmente quando você for escrever um artigo para apresentar para uma revista. É só para te, aqui é só para tentar contribuir um pouco com o seu trabalho, tá? Do jeito que está, já está, já está bom. E uma coisa, e aí, Bruna, eu vou te dar um puxãozinho de orelha. Tudo bem. Você fez tecnologias integradas à educação comigo. Mas essa aplicação foi um pouquinho antes, tá? Foi um pouquinho antes? Ah, então já... Mas então, a próxima aplicação, aí você pode usar uns outros... Lembra lá daquela aulinha de aplicativos para avaliações interativas online? Onde eu falei do Plicless, falei do Kahoot. Inclusive, eu disponibilizei videoaulas para vocês disso. Então, o Google Formular é bom? Eu uso? É bom, mas é igual variar um pouquinho, botar um Kahoot para fazer uma espécie de gamificação. Colocar... Lá tem o Mentimeter, que também é muito bom, que é um slide interativo. Então, tenta para aplicações futuras... Aqui, o objetivo também de melhorar, né? De dar um plus no trabalho. É utilizar outras dessas ferramentas, né? Você já justificou dizendo que, na realidade, você aplicou antes? É, não, o que que acontece? Foi assim, enquanto a gente estava tendo a disciplina, a gente estava fazendo a aplicação. Então, tipo assim, quando a gente foi começando a conhecer as coisas, já estava meio caminho andado. Então... Ótimo. Então, na próxima vez, você já pode pegar e pode colocar esses elementos que você aprendeu lá na disciplina, dentro da sua aplicação, tá? Tá ótimo. E é só isso só, tá? Tenta só deixar claro qual é o tipo de ensino híbrido que você está fazendo, que é uma espécie de sala de aula invertida. E é isso, tá? Parabéns pelo trabalho, você e o Jonas. Continue assim. Obrigada. Obrigada, Manuela. Obrigada, Jardel, pelas considerações. Jardel é fera nessa parte de ensino de física. Obrigada, Bruna e Jonas. Tira a apresentação, por favor, Jonas, para a gente ir para a próxima. Obrigada. Então, a próxima apresentação nossa vai ser do Pedro Henrique e do Gabriel. Eles vão falar para a gente sobre um relato de experiência na área de dilatação térmica. Então, Pedro ou o Gabriel, pode compartilhar aí, por favor. Obrigada. Já está dando para ver aí? Está ótimo. Excelente. Está dando para ver direitinho. Então, vocês têm aí oito minutos para a apresentação. Eu aviso quando estiver faltando, tá? Ok, obrigado. Boa apresentação. Obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique. E a gente está aqui para apresentar um relato de experiência que a gente teve durante a jornada aí da residência pedagógica. A gente faz parte da residência pedagógica. Eu e o Pedro Henrique, que vira Porto, e o Gabriel Machado, de Pasconcelos Campos. O preceptor, que ficou responsável por guiar a gente, foi o Pavani, João Luiz Pavani. Os docentes orientadores, o Robson e o Fernando Leal, que também ajudou a gente durante a jornada. E eu sou do IFES Campus Cariacica. O nosso trabalho começou a ser desenvolvido pela gente, né? No segundo módulo da residência pedagógica, que foi entre o final do primeiro semestre, do primeiro semestre e o segundo semestre. E o nosso propósito era trabalhar com a termologia no ensino médio, através de metodologias ativas. Só que, devido à pandemia, a gente não pôde estar lá presencialmente na escola que a gente estava fixado, né? Que era em Cariacica, lá em Maria Penedo, na escola Maria Penedo. Então, a gente teve que se adaptar, mais ou menos como a Bruna fez ali, né? Eu vou falar daqui a pouco. E o objetivo geral da nossa proposta era propor uma intervenção sobre dilatação térmica, utilizando a metodologia do ensino por investigação em uma turma do ensino médio. Só que, devido a esse obstáculo da pandemia, a gente não conseguiu, e também através da proposta do professor preceptor, a gente não conseguiu aproveitar tudo do ensino por investigação. A gente conseguiu pegar só uma etapa e montar um material para ele. Os objetivos específicos do nosso trabalho foi elaborar um material de apoio para os alunos sobre dilatação térmica, que a gente pesquisou em livros didáticos, né? Sobre o assunto e montamos um material para que eles pudessem, se tivessem dificuldades, irem naquele material, tirar dúvida, produzir um vídeo curto explicativo sobre a matéria da intervenção, dilatação térmica. A gente fez esse vídeo, eu e o Gabriel, explicando um pouco sobre dilatação térmica, suas implicações na sociedade, né? Alguma... O que acontece se a gente não levar esse efeito em conta? O que pode acontecer? Os efeitos? A gente preparou um questionário na plataforma Google Forms para o preceptor aplicar em sala de aula, ou seja, a gente não estava lá fisicamente, a gente preparou o material para o professor aplicar e a gente analisou os dados obtidos através da plataforma. O referencial teórico que nós utilizamos nesse segundo módulo da residência pedagógica foi o ensino por investigação, o livro da Ana Maria Pessoa de Carvalho, Calor em Temperatura, que é uma referência nessa metodologia. E o porquê desse referencial se deu pelo fato desse referencial possuir caráter significativo, justamente porque ela fomenta o letramento científico ou a alfabetização científica do dissente. Como é que foi o nosso trabalho, né? Então, a intervenção foi pensada para ser realizada de maneira assíncrona, por conta da pandemia. Como eu tinha dito, a gente teve que se adaptar a esse obstáculo, né? E foi utilizada a plataforma Google Forms para a realização das perguntas abertas. Esse formulário, ele tinha basicamente três questões conceituais acerca do fenômeno da dilatação térmica e um vídeo que possibilitava os alunos terem uma noção básica sobre o próprio fenômeno e suas implicações na sociedade. Além disso que eu citei, a gente também disponibilizou o material de apoio para os alunos, para aqueles que sentissem dificuldades durante esse processo fossem ajudados através do material e por que a gente escolheu as questões abertas. Justamente pela própria proposta do livro que a gente utilizou, do referencial teórico, que fomenta a capacidade crítica dos alunos a respeito do fenômeno observado, de modo que eles consigam formular hipóteses para chegarem em uma resposta esperada. Aqui estão as três perguntas que nós utilizamos durante o... no formulário, as perguntas que estavam no formulário, em uma situação hipotética, eu vou ler elas para vocês, em uma situação hipotética, o que aconteceria se os engenheiros que projetam as pontes não levassem em conta os efeitos da dilatação térmica? E a segunda pergunta era para os alunos citar alguns exemplos de dilatação térmica relacionada aos sólidos que ele conseguia perceber no cotidiano. E a última pergunta era sobre... a gente colocou uma tirinha, né? Que a gente retirou essa tirinha do livro do Gref, que era para os alunos relacionarem a tirinha com o efeito. Desculpa. Sobre os resultados e a discussão. Após a aplicação da atividade, obtivemos um total de 33 respostas pelos alunos da turma. Essa etapa foi... a etapa da análise, né? E a primeira pergunta tinha um espaço para explicação sobre conceitos de dilatação térmica através de uma situação problema. Foi possível observar através dessa questão aberta que poucas respostas estavam elaboradas e muitas eram curtas e objetivas. Não era... Isso não significa que as respostas estavam erradas, mas, por exemplo, a primeira questão lá era sobre os engenheiros, né? O que aconteceria se os engenheiros não levassem em conta os efeitos da dilatação? Muitos responderam respostas curtas, né? Por exemplo, a ponte ia cair e esmoronar. Não desenvolveram muita ideia. Tiveram poucas pessoas que conseguiram desenvolver a ideia. Já a segunda pergunta era para os alunos escrever alguns exemplos de dilatação térmica em seu cotidiano, a fim de relacionar o conteúdo visto com seu próprio ambiente. Essa pergunta era... Ela teve muitas... muitas respostas satisfatórias, né? Os alunos... você conseguia perceber que eles conseguiam relacionar o fenômeno com o cotidiano, com piso, com fios de energia elétrica, com pontes, rachaduras, enfim. E, por fim, a última questão conceitual necessitava que os alunos mostrassem a relação entre a fala do maquinista com o ocorrido nos trilhos mostrada pela imagem. Essa... De maneira geral e através da análise dos dados, chegamos à conclusão de que todo o processo e o objetivo das questões conceituais tiveram resultados bons, exceto na última questão. Justamente por ser uma questão de... de você interpretar o que está na tirinha e tentar relacionar com o fenômeno. Tiveram poucas pessoas que conseguiram fazer isso. E as outras respostas estavam muito... Elas não estavam erradas, esse é o propósito das questões abertas. A pessoa tentar formular hipótese, mas tiveram respostas muito mal elaboradas. Tinha uma defasagem nas respostas. E uma das maiores dificuldades que enfrentamos foi a adaptação da intervenção ao momento de ensino remoto vigente até o momento em que o formulário foi aplicado. Como o próprio... a Bruna falou antes também que a gente não podia estar lá na escola, então a gente teve que montar um material para eles... para o professor aplicar. passar aqui. Queria agradecer a parte dos agradecimentos à escola Maria Penedo pela oportunidade, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao IFES Campus Cariacica e também aos docentes orientadores da residência pedagógica e à CAPES pela ajuda durante esse processo. A referência foi o livro da Ana Maria Pessoa de Carvalho. É isso aí. Obrigada, Pedro, pela sua apresentação. Todo mundo se reinventando aí nesses tempos de pandemia, então trabalhos muito bons vão surgindo nessa tendência da gente fazer coisas diferentes e fazer o ensino funcionar. Antes de passar a palavra para o Jardel para ele fazer perguntas para você, eu queria só pedir ao Igor que está ligado aqui com a gente para poder desligar a câmera dele, que eu acho que ligou sem querer. Por favor, Igor, se você puder desligar a sua câmera. Obrigada. Então, Jardel, vou passar a palavra para você, fique à vontade para poder fazer as perguntas para o Pedro e para o Gabriel. Obrigado, Manoela. Olá, Pedro. Olá, Gabriel. Parabéns pelo trabalho. Eu acho eu sou eu sou meio que um eu sou muito entusiasta do ensino por investigação. Eu sempre procuro trabalhar com os meus alunos na área do ensino por investigação, que eu acho muito legal. E aí, Pedro, eu gostaria de saber porque ficou claro que se estiveram a mesma dificuldade que praticamente todos os alunos tiveram nesse período de pandemia, que é como aplicar, como fazer essa pesquisa, que é uma pesquisa aplicada. A pesquisa da residência do Tibid é uma pesquisa aplicada. E aí, como que foi essa construção dessa proposta, Pedro? Porque vocês construíram uma proposta para o professor, que é o professor da escola base, para ele aplicar. houve um diálogo com esse professor? Vocês chegaram, vocês chegaram a mandar uma prévia para eles e ele retornou para vocês? Olha, eu acho que para a minha turma essa pergunta, por exemplo, não está muito legal. Houve esse diálogo, houve essa interação com o professor da escola básica? Então, Jardel, o diálogo que teve é que, por exemplo, no início eu cheguei na residência pedagógica e a ideia era que a gente aplicasse o ensino por investigação por completo, todas as etapas do ensino por investigação e na escola certinho. Porém, a gente teve que se adaptar. Ele que deu essa proposta para a gente, ele falou assim, pessoal, vocês preparam um material para mim e que preparem o material usem alguma plataforma de tecnologia integradas à educação e mandem para mim que eu passo para esses alunos. Esse foi o diálogo. A gente chegou a mandar um material para ele e ele deu um feedback, olha, vocês poderiam colocar alguma pesquisa para os alunos votarem se o formulário foi bom ou não, entendeu? Entendi. Um feedback então houve na realidade um diálogo mesmo que seja preliminar para a construção dessa proposta. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, se eu estourar o tempo você me avisa, Manuela? É o seguinte, vocês elaboraram aí questões abertas, mas vocês não pensaram em utilizar uma outra, porque dentro do ensino para investigação tem várias possibilidades de atividades investigativas, ou seja, questões abertas em casos é uma atividade investigativa, vocês não pensaram por exemplo em usar uma outra atividade, tipo uma demonstração investigativa por meio de uma figura, por exemplo, essa figura que vocês mostraram aí, com os trilhos com os trilhos encurvados, possibilitaria uma demonstração investigativa, por exemplo, o professor pode iniciar uma conversa com a turma sobre dilatação mostrando essa figura e pedindo para que os alunos coloquem no papel ou no formulário do Google que vocês colocaram, por exemplo, quais são os principais motivos que fizeram com que o trilho entortasse, por exemplo, vocês não pensaram nisso, alguma coisa desse tipo? É uma coisa que parece estar embutida, a gente não tinha pensado, a gente pensou nas questões abertas, mas dentro das etapas do ensino por investigação tem lá, a demonstração investigativa e tal, mas diretamente não, diretamente não. A proposta que ele passou para a gente, olha, preparem questões dentro do ensino de investigação a gente achou melhor trabalhar com as questões abertas para poder justamente formular, para os alunos tentarem formular hipóteses sobre o que está acontecendo. Ótimo, não, era só uma curiosidade mesmo, porque eu perguntei se houve um diálogo, porque possivelmente se o professor pediu você fazer questões é porque talvez ele já tinha iniciado o assunto, né? Era só uma curiosidade mesmo para saber como estava inserido isso dentro do cronograma do professor, dentro do planejamento do professor. Mais uma vez, Pedro, Pedro e Gabriel, né? Parabéns pelo trabalho, tentem avançar nisso, tá? É uma área interessante, tentem mesclar outras atividades investigativas, como essa eu falei, demonstração, utilizando vídeos também, é bastante interessante, tá? E vocês estão de parabéns aí, tá? Obrigado aí. Obrigado, Manuela. Obrigada, vamos à próxima apresentação, então, dessa nossa sessão é o terceiro e último relato de experiência associado com residência pedagógica, então acredito que está todo mundo meio tentando inovar nessa parte de ensino híbrido e buscando ferramentas aí para poder fazer o ensino funcionar e continuar andando, né? Então, a apresentação agora é da Maria Carolina e do Miguel, pode colocar aí, por favor, a apresentação Maria Carolina e Miguel. Eu vou compartilhar aqui a tela e a Maria vai apresentar. Tá ótimo. Eu vou falar aí. Por enquanto eu não estou vendo a apresentação ainda, eu estou vendo a nossa... a tela do Zoom. Vocês conseguem ver a apresentação? Não, né? Não, por enquanto a gente ainda está vendo a tela do Zoom. Só um minutinho. vou pedir só para a gente se atentar ao tempo porque como a gente começou um tempinho atrasado... Engraçado, eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar só a tela do... Aqui está dizendo que eu estou compartilhando a minha tela que vocês podem... quando você coloca... Aí... Apareceu e voltou a apresentação. Isso. Foi? Certo? Não. Apresentação... É porque você está usando o Zoom web, certo? Você está usando o Zoom web, certo? Isso. Então, você está compartilhando e está aparecendo a tela do Zoom. Para poder aparecer a apresentação, você tem que entrar na outra aba. Isso. E clicar em apresentar ao lado do botão amarelo. Só deixa eu botar aqui. Perfeito. Está aparecendo agora. Prontinho. Ótimo. Obrigada pela ajuda, Júlia. Né? Então, vocês têm oito minutinhos aí. Fica à vontade. Boa apresentação. Olá. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Carolina e eu fiz esse trabalho em conjunto com o Miguel, o Iliana e o Igor Rocha. O nosso professor, o preceptor foi o Hugo e o orientador foi o Roberto Pereira Santos. Esse trabalho, ele foi desenvolvido através do Programa de Residência Pedagógica na Escola Mário Burgel, que está situada lá em Jabaité, em Vila Velha, que é a região 5. de Vila Velha para as turmas do primeiro ano de Ensino Médio. Nessa escola que a gente atua, há nove residentes e eles são orientados pelo professor Roberto e o Hugo, como eu disse. Essa é a fachada da Escola Mário Burgel. A gente retirou essa foto do Google Maps. E os principais objetivos dessa intervenção na escola são aprimorar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, observar a rotina do professor em uma escola de rede estadual para se a gente conseguir também aprimorar os nossos estudos, os nossos trabalhos, a nossa prática docente, desenvolver atividades com os alunos e aplicar diferentes metodologias de aprendizagem também. Segundo o Friori Godoy, essa pandemia ela revelou que os métodos de ensino eles devem andar lado a lado com as tecnologias de informação e de comunicação. E que as ferramentas virtuais elas podem auxiliar e muito nesse ensino híbrido. Então, nessa pandemia a gente teve que usar bastante e inclusive a nossa intervenção foi 100% online nesse período. Então, a tecnologia foi fundamental para que a gente conseguisse alcançar os alunos nesse período. Durante o trabalho a gente teve 18 horas de reuniões com o professor preceptor, que é o Hugo, e o professor orientador também. Mas mais, toda semana a gente tinha um professor preceptor. E também tivemos 60 horas de cursos preparatórios. Na regência nós elaboramos planos de aula, elaboramos planos de ações, aulas síncronas, aulas de revisões, aplicação de questionários e aulas online. Aí, a gente colocou aqui exemplos de algumas aulas que nós desenvolvemos que foram através do YouTube, que é essa aqui de introdução em ligações químicas. Essa aqui foi um simulador que a gente usou sobre a determinação de metais também. e por último exemplo, foi essa aqui uma aula que a gente deu síncrona sobre reações químicas. Então, as principais estratégias que nós implementamos durante o desenvolvimento desse trabalho foram a elaboração de formulários através do Google Forms, que é o que os estudantes já estavam utilizando antes da nossa intervenção. e também através de aulas do Google Meet de forma síncrona. O professor preceptor, que é o Hugo, ele sempre procurava nos dar retorno sobre as nossas atividades que a gente desenvolvia com os alunos e sempre procurava também apontar formas da gente melhorar pontualmente com cada aluno, melhorar a forma de intervir nesse assunto. O professor preceptor, ele também sempre nos atualizou do contexto da escola, já que a gente não podia estar lá presencialmente. Então, a cada reunião que tinha semanalmente o professor, ele falava sobre o que estava acontecendo na escola. E também os nossos resultados e discussões foram que durante a residência foi possível aprimorar nosso processo de ensino-aprendizagem, que foi um dos objetivos que a gente gostaria de ter alcançado. a gente percebeu que os alunos eles eram bastante engajados, dependendo da turma, e também tivemos uns bons feedbacks das atividades que a gente desenvolvia com os alunos. A gente pode concluir que esse módulo foi muito importante para a nossa formação acadêmica e a gente percebeu também quais pontos que podem ser melhorados e assim a gente pode também buscar formas de nos tornarmos profissionais qualificados. A gente também percebeu a importância de aliar a tecnologia com a educação como uma forma de aproximar os conteúdos da química com a realidade do aluno que é muito importante. A gente agradece a escola Mário Burgel, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFS, Vila Velha, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, desculpa, e aos professores orientadores que nos orientaram durante essa jornada. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Maria, Maria Carolina e demais alunos. No início eu fiquei vendo realmente que eu não conhecia vocês, vocês são da Química do UIFS Vila Velha, não é isso? Isso, são. Ah, legal, ótimo. E acabou que vocês não conseguiram chegar presencialmente na escola ainda, né? Essa vai ser uma coisa que vai ser bastante diferente para todas as turmas de licenciatura que estão em época de estágio, que era para estar todo mundo dentro da sala de aula e estar todo mundo na frente do computador, né? Mas é isso, a gente vai se adaptando. Vou passar então a palavra para o Jardel para poder fazer para o Jardel fazer as perguntas para vocês. Parabéns pelo trabalho, fica à vontade, Jardel. Olá, prazer de conhecer Maria Carolina, né? O outro é o Miguel, foi isso? Isso, e o Igor também. E o Igor. O Igor também está aqui na sala. Ótimo, parabéns aí pelo trabalho, acho que vocês fizeram um relato do que vocês fizeram durante a residência, né? Então, mostra que vocês fizeram muita coisa e aí, no objetivo de dar uma... ajudar um pouquinho vocês, né? Quando vocês falam do ensino híbrido, principalmente quando vocês foram lá escrever o relato de experiência, for submeter isso para uma revista, seria bom que vocês especificassem, a mesma dica que eu dei lá para a Bruna, qual tipo de ensino híbrido vocês estão fazendo, né? Porque vocês produziram muito material, isso é bom, vai ficar disponível lá para o professor, eu vi que vocês disponibilizaram videoaulas, materiais, formulários, vocês não só disponibilizaram material, mas vocês também participaram de reuniões, isso dá uma experiência para vocês, mas quando a gente vai colocar isso no papel, a gente tem que botar um referencial teórico, vocês vão ver, na hora que vocês forem escrever, essa que é a dificuldade, às vezes a gente faz muita coisa, como vocês fizeram, por exemplo, vocês estão de parabéns, quando for colocar no papel, aí vai vir, vem os autores, porque os autores são onde você vai alicerçar, né? E eu vi que vocês escreveram muito a respeito de aprimorar o ensino-aprendizagem, isso é um pouco forte, quando a gente coloca nos objetivos, então um pouco de cuidado quando a gente vai escrever isso no objetivo, é bom, assim, ser um objetivo um pouco mais claro, tipo, um objetivo geral é ensinar algum conteúdo, no caso, vocês falaram que fizeram um jogo, uma simulação para falar de metais, por exemplo, isso é um objetivo específico do seu trabalho, então você pode ter colocado lá, olha, utilizar o jogo tal, 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 para iniciar o assunto metais, isso é um objetivo específico do seu trabalho, então é bom colocar isso lá para deixar bem listado o que você está fazendo, né? Os objetivos específicos, no caso, são as etapas que você vai cumprir para atingir o seu objetivo geral, que seria aí aprimorar ou causar um ganho de conteúdo nos alunos, né? Onde o conteúdo vai ser algum conteúdo ali da química. Então, assim, vocês estão de parabéns, é só essa dica que eu dou para vocês, né? Para vocês organizarem um pouquinho melhor as ideias e colocar aí um referencial teórico. Por exemplo, a videoaula que vocês produziram, aí, por exemplo, tem uma parte lá que você coloca assim, a gente conseguiu ver pontos que têm que ser melhorados. Aí, eu perguntaria para você, você consegue ver na sua proposta, assim, aonde você gostaria de mudar e de melhorar? Porque você não escreveu quais pontos, né? Não sei se você entendeu a pergunta, Maria, se precisar, eu ia perguntar ela. Eu entendi sim a pergunta. Na verdade, alguns pontos que o professor apontava, que, por exemplo, falar mais devagar, falar mais claro, assim, não procurar, por exemplo, a gente está dando aula e muitas vezes a gente dá a resposta pronta para o aluno e aí ele falava não dar essa resposta pronta, espera ele responder. Então, são esses pontos, assim, específicos que ele fala para cada residente melhorar na sua aula, né? Eu sei se eu te respondi. Entendi. Então, quando você fala que tinha pontos a ser melhorados, não era necessariamente com a pesquisa que vocês estavam aplicando, né? É mais com a sua prática. Isso, com a nossa prática. Nesse ponto, está excelente, então. Eu dou parabéns a vocês, vocês estão de parabéns. Essas aulas, essas videoaulas ficam disponíveis? Elas estão disponíveis para os alunos? A gente disponibiliza, sim, para os alunos, mas no final do módulo 2 a gente começou a dar aula através do Google Maps. Ah, tá. Ótimo, estou satisfeito. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, você e seus colegas, tá? Continuem assim. Parabéns aí. Manoela, se eu for com a palavra. Obrigada, Jardel, Maria Carolina, Miguel e Igor que estão presentes. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelas discussões, Jardel. Agora eu vou passar para os dois últimos trabalhos, né? Que eu acredito que sejam complementares, associados com o mesmo projeto de extensão, que são o trabalho do Vitor e depois o trabalho do Gabriel. Primeiro começando com o Vitor, ele vai apresentar para a gente um sistema de apoio para rastreio e geolocalização de transtornos mentais comuns na atenção primária e saúde. Então, fica à vontade aí, Vitor, para poder colocar o seu trabalho para a gente. Oito minutinhos e quando estiver terminando, eu aviso. Boa apresentação. Mas para mim, se vocês conseguem visualizar isso em tela cheia agora? Sim, estou vendo. Ok. Boa tarde, meu nome é Vitor Siqueira da Silva, eu sou estudante do IFSERRA e eu vou apresentar o projeto Sistema de Apoio para Rastreio e Geolocalização de Extensões Mentais Comuns na Atenção Primária e Saúde. Qual o objetivo do projeto? Como o nome indica, é a gente fazer algoritmos que permitam rastreio de extensões mentais comuns na Atenção Primária. rastreio sendo a capacidade de você identificar esses transtornos e encaminhar esse paciente para um tratamento. No caso, os três principais que nós estamos focando aqui são depressão, ansiedade e problemas relacionados ao vício em álcool e drogas. Nós temos aí como projetos parceiros, como você disse, o projeto que o Gabriel vai apresentar, Sistemas para Predição de Transtornos Mentais e o projeto da FAPES, que é a Identificação de Transtornos Mentais Comuns e Abuso de Álcool e Drogas no âmbito da Atenção Primária e Saúde. Como dados que a gente precisou para esse projeto, nós tivemos acesso a uma base de dados já anonimizada com 5.037 registros e 2.075 variáveis ou linhas e colunas. Essa base de dados foi cedida por nós pela parceira da FAPES, da UFES, e ela trata de uma pesquisa que aconteceu em São Paulo, onde foram coletados dados sobre a saúde mental de diversas pessoas. Esses dados, eles vêm desses instrumentos diagnósticos ou instrumentos de rastreio e implantações mentais baseados no WHM-CD ou World Health Organizations Composite International Diagnóstico Interview. Nós temos também o dicionário de cada variável da base de dados que representa o que cada variável representa e quais valores são possíveis dentro dela. Aqui eu tenho uma espécie de mapa mental para tentar explicar melhor como funcionaria o projeto. A parte de cima seria o que aconteceria fora do nosso alcance, seria o paciente ele vai até a Unidade Básica de Saúde, ele passa pela triagem, na triagem ele é entrevistado e aí ele responde diversos desses questionários sobre a saúde mental dele e sobre as informações pessoais dele. Com esses dados, o nosso sistema ele poderia gerar uma predição de quais possíveis transtornos ele poderia ter que seriam passados para o psiquiatra para avaliação e um diagnóstico positivo ou negativo desses possíveis transtornos. Então, aí você tem uma facilidade melhor para você guiar esse possível paciente para um tratamento ou não. Durante o desenvolvimento do projeto, nós começamos fazendo a modelagem conceitual de todos os instrumentos diagnósticos que nós usamos. Então, são 17 instrumentos diagnósticos, cada um sobre uma sessão, sobre uma parte diferente dessa questão sobre transtornos mentais, seja depressão, ansiedade, seja problemas com o alcoolismo, seja mania, seja, enfim. Esses modelos conceituais baseados em ideologias, eles são uma visão mais de alto nível do conceito do domínio do problema. Então, eles representam o que esses instrumentos, eles são uma relação entre esses instrumentos e o que eles representam. Esse modelo, ele é composto atualmente de esses, tem um diagrama diferente e parte dos conceitos foram originados ou validados em reuniões com o psiquiatra parceira. Depois de completa essa modelagem, foi feito o mapeamento dos instrumentos diagnósticos para essa odologia. Aqui eu tenho um exemplo de um dos diagramas, é só um trecho, esse diagrama é maior do que isso, foi só o que coube na tela, onde você tem aqui a relação em cima da pessoa, que pode ser uma pessoa com problema de saúde, que ela tem uma manifestação clínica que se compõe de sinais e sintomas e pode caracterizar ou não uma doença ou transtorno. Após isso, nós partimos para a parte do desenvolvimento dos algoritmos. Então, nós selecionamos quais desses instrumentos diagnósticos seriam explorados, então, primeiramente, nós demos foco à depressão. Nós fizemos a descrição dos dados, selecionamos e fizemos a descrição desses dados, essa descrição ela contém os valores máximos e mínimos, o número de nulos que contém nessa seção da base de dados e de essas informações que são no texto. As ferramentas utilizadas para isso foram, nós usamos a linguagem de programação Python, com a biblioteca Pandas e a CKIT Learn. Nós fizemos também a análise de correlações que mostra quais as variáveis têm relações fortes ou fracas entre si e podem influenciar no desenvolvimento desse algoritmo. Após isso, entendendo os dados depois da exploração dos dados, nós passamos para a preparação dessa seção de dados, que foi primeiro substituir os valores nulos pelo valor zero. Nessa base de dados os valores nulos representam uma seção que não foi respondida seja pela lógica da entrevista ali, do fluxo dessa entrevista, ou porque essa pergunta realmente não foi respondida. nós removemos as colunas dessa base de dados que tinham valores muito altos de nulos, então acima de 80% de nulos, porque isso atrapalharia no modelo que a gente estava tentando fazer. E, como já disse, nós selecionamos as variáveis que são relacionadas com depressão. Após isso, foi feito o balanceamento dos dados, porque para gerar um modelo de predição mais eficiente, é preciso que os dados que são usados para o treino tenham o mesmo número de negativos e positivos. Então, por exemplo, no caso de depressão, nós precisamos que os dados ali estêm o mesmo número de linhas de pessoas que foram diagnosticadas com depressão e as que não foram diagnosticadas. Então, nós fizemos a implementação inicial do algoritmo de regressão logística para essa sessão de depressão. fizemos estudos dos algoritmos de regressão logística. O algoritmo de regressão logística, ele permite a predição de acordo com um número de variáveis de uma variável alvo. Ou seja, você pode classificar de acordo com um indivíduo A ou B, digamos, indivíduo A, de acordo com as informações que ele deu desses questionários, se ele se classifica como uma pessoa com diagnóstico de depressão ou não. Então, esse algoritmo devolve uma probabilidade disso acontecer. Depois desse estudo, nós fizemos a seleção das melhores variáveis da base usando o teste de Q². Esse teste é usado para selecionar as variáveis com maior dependência da variável resultado. Quer dizer que foram eliminadas, digamos assim, as variáveis que tinham pouca relação com o que a gente queria descobrir da pessoa. Então, essa variável final que era a de transtorno depressivo maior, nós pegamos as 50 variáveis que mais tinham relação direta com essa variável final de transtorno depressivo maior. Então, nós fizemos essa implementação inicial e nós analisamos os resultados para depois implementar as premissas desse algoritmo, que são diversas premissas que precisam ser implementadas nos dados para que esse algoritmo seja eficiente. No final, aqui nós temos a segunda implementação que fizemos desses algoritmos. Aqui nós temos o exemplo do árvore de decisão, que não é o de regressão logística, mas também foi feito como um teste para ver o seu desempenho. O de árvore de decisão, ele teve o score de 0,97. Isso quer dizer que 97 dos dados que passaram pelo teste, eles realmente foram preditos corretamente. 97, 94. E temos aí as outras características de precision, recall e F1. O F1, ele é a média do precision recall. precision, ele é uma razão entre as predições verdadeiras e todas as predições corretas. Realmente corretas. Então, nós temos aí os dados, como vocês podem ver, a eficiência foi bastante alta desse treino, mas nós tivemos que a eficiência do a eficiência da regressão logística, desculpa, aqui o título está errado, que é regressão logística, foi ainda maior. Então, esse modelo foi capaz de predizer se uma pessoa tem ou não depressão, de acordo com os dados que nós usamos para o treino e teste, com uma acurácia muito grande. Por enquanto, o que nós temos de resultado é isso. eu queria agradecer ao IFES, ao orientador Carlos Lins por ter ajudado e aos parceiros do projeto, todos os psiquiatras e colegas que participaram junto com a gente. Obrigada, Vitor. Deixei passar um pouquinho ainda do tempo, porque eu entendo a complexidade do trabalho para poder falar esse monte de coisa e para você conseguir controlar parâmetros associados a essa coisa de saúde, é bastante complicado. vou pedir ao Jardel, se você concordar, Jardel, como os trabalhos são complementares, pedir ao Gabriel para apresentar primeiro e depois você faz as perguntas, pode ser? Pode ser. Se os meninos concordarem também. Perfeito. Comendo certo. Então, ótimo. Então, apresenta para a gente, Gabriel, já que os trabalhos são complementares e depois eu passo a palavra para o Jardel fazer as perguntas. Por enquanto, parabéns pelo trabalho, Vitor. Pode começar, Gabriel, fica à vontade. Boa apresentação. Obrigado. Está em tela cheia, certinho? Sim, estou vendo perfeitamente. Boa tarde, meu nome é Gabriel Potos Marquesi. Vou apresentar para vocês um pouco do nosso projeto Sistema para a Predição de Transtornos Mentais Comuns na Atenção Primária Saúde. Meu orientador foi o Moisés Omena. A proposta desse projeto é desenvolver um modelo estatístico para fazer a predição de indivíduos com transtornos mentais. Nós utilizamos a linguagem Python e, principalmente, as bibliotecas Pandas e Scikit-Learn. Como o Vitor já disse, nós utilizamos uma base de dados de um estudo chamado São Paulo Megacity. Essa base de dados, ela contém mais de 5 mil indivíduos que foram entrevistados em unidade de atenção básica lá na cidade de São Paulo. e nós dividimos os modelos com dois conjuntos de variáveis. Primeiro, nós desenvolvemos modelos utilizando variáveis de triagem, porque o questionário é aplicado em módulos. Então, existe um módulo de triagem, utilizamos o módulo de triagem mais o módulo de doenças crônicas e também desenvolvemos o modelo utilizando o módulo com o questionário de depressão. Aqui nas etapas de desenvolvimento, eu coloquei um pouquinho do código para que quem estiver aí assistindo e estiver engajado na área de ciência de dados, vai poder dar uma olhadinha. Eu vou deixar meu e-mail depois também, caso tenha alguma dúvida. O primeiro passo são a obtenção dos dados. Então, a gente carrega essa base de dados. Veio para a gente em um arquivo CSV, um texto plano. Nós tratamos esses dados, por exemplo, fazemos o tratamento dos nulos. Nesse caso, vocês podem ver na tela um hitmap de tudo que é amarelo são valores nulos e o que é roxo são valores não nulos. E nós fazemos o tratamento desses valores. Nessa implementação específica, as colunas que tiveram mais de 90% dos valores nulos não foram utilizadas nos modelos. nós também fazemos o balanceamento das entradas a partir da variável target nossa, que é o transtorno de depressão maior com hierarquia. Ou seja, para o modelo não classificar de maneira tendenciosa o diagnóstico positivo ou negativo da depressão, nós necessitamos de dar como entrada para esse modelo o mesmo número de indivíduos com diagnóstico positivo e diagnóstico negativo de depressão. Então, nesse caso, nós tivemos 884 indivíduos com diagnóstico positivo para depressão e 4153 indivíduos com diagnóstico negativo. Então, foi feito um undersampling onde nós igualamos o número de diagnóstico negativo ao de diagnóstico positivo obtendo aí 1768 entradas, ou seja, 1978 indivíduos com o mesmo número de diagnóstico positivo e negativo. Próxima etapa, nós definimos conjuntos de treino e de teste. Primeiro, nós treinamos esse nosso modelo com 80% do conjunto e depois nós testamos esse modelo com 20% do conjunto de dados. depois a gente seleciona os principais atributos. Essa base de dados ela tem mais de 2 mil colunas entre perguntas e pontos de instruções para o entrevistador, enfim. Então, nós temos que aplicar uma função ali que vai retornar para a gente as principais variáveis que impactam no modelo. Nesse caso, a gente trabalhou com as 50 melhores variáveis, as 50 variáveis que mais influenciam no resultado. Logo após isso, a gente já faz o treino e o teste dos algoritmos e retorna à acurácia. E partimos para a análise de resultados. nos modelos onde foram utilizadas as variáveis de triagem e doenças crônicas, utilizando o algoritmo de regressão logística, nós obtivemos um score de acurácia de treino em 78% e de teste em 79%, ou seja, utilizando os melhores das 50 que nós utilizamos no modelo, utilizando somente as 15, nós obtivemos essa acurácia. Utilizando as 10 melhores, nós tivemos 77% de acurácia em treino e 78% de acurácia no teste. Utilizando a árvore de decisão, para as 10 principais características, nós tivemos uma acurácia de treino de 86%, e de teste 72%. E na Rundle's Decision Forest, para as 10 melhores variáveis, nós mantivemos uma acurácia semelhante de 0,86% e 0,72%. Partindo para o conjunto de dados de depressão, a partir de agora, foram somente usadas variáveis do módulo de depressão do questionário. Aplicando a regressão logística, para as 50 melhores variáveis, nós tivemos uma precisão de 0,94% para treino e 0,93% para teste. Para as 25 melhores variáveis, nós tivemos uma acurácia de 0,90%, 90%, 90% para treino e 90% para teste. E, utilizando somente variáveis categóricas, dessas 50, as 17 variáveis categóricas, nós tivemos uma acurácia de treino de 93% e de teste de 94%, quase 95%. Fechando aqui, a árvore de decisão ficou nas 50 melhores variáveis, uma acurácia de treino em 97% e de teste em 94%. E, para as 17 categóricas, 0,95% para teste e 94% para treino e 94% para teste. Concluindo, o que nós tivemos nesses resultados foi o seguinte, a acurácia dos modelos, o resultado foi empolgante, nós gostamos, nós achamos que foi promissor, certo? Ainda não está do jeito que a gente quer, mas já é um bom caminho dado, já tem um bom caminho dado. E, acreditamos que o próximo passo seria trabalhar junto com profissionais da área. Por quê? Nós utilizamos uma função para retornar os 50 melhores variáveis. Ou seja, não foi uma análise técnica de qual variável é melhor para se usar. Então, o próximo passo seria trabalhar em conjunto com esses profissionais da área para se fazer uma análise mais técnica dessas variáveis e refinar os nossos modelos. aí está meu contato, meu e-mail, se tiver alguma dúvida, alguma que quiser aguentar em contato, pode ficar à vontade. E é isso. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, Gabriel. Parabéns pelo trabalho. É muito interessante esse trabalho de vocês, de monitoramento, né? De transtornos mentais e esse monitoramento não feito físico, né? Mas por computação e tal. Então, você tem resultados bastante precisos dado as acurácias ali, né? Que vocês têm. Pedir desculpa para o pessoal da próxima sessão, a gente começou um pouquinho atrasado, então eu vou passar a palavra para o Jardel para as considerações dos trabalhos, dos dois últimos trabalhos e logo a gente encerra. Fica à vontade, Jardel. Eu vou ser bem breve. Eu gostaria de fazer somente, na verdade, uma pergunta já foi já foi respondida, né? Porque isso é uma análise de um banco de dados e aí cada um usou uma técnica. Eu tinha, uma das perguntas que eu ia fazer é se havia a possibilidade de fazer também uma espécie de confrontação junto de profissionais de saúde, né? Que estão ali na recepção, no fronte, realmente recebendo os pacientes. Então já foi respondido pelo próprio Gabriel, né? Seria uma continuidade do trabalho. Uma outra que eu fiquei curioso, curiosidade de saber, é o seguinte, né? Tinha vários tipos de transtornos, né? Por que a depressão, por que vocês escolheram a depressão, né? Por que o projeto focou no caso da depressão? Vocês têm alguma resposta para isso? É porque tem mais dados, é porque tem menos, os outros são mais difíceis? Tem alguma peculiaridade? Você quer responder, Vitor, ou eu posso falar? Eu posso falar. De acordo com pesquisas anteriores, esses transtornos eram os mais comuns na atenção primária à saúde. Então, é o que seria mais fácil de se encontrar, né? No mundo real para precisar ser predito, no caso. Eles são, ele é um, seria de fácil diagnóstico, é isso? Não, eles são os mais comuns, então, por exemplo, digamos que a cada três pessoas, uma tem ou depressão ou ansiedade ou problema com álcool. Eu não lembro agora os dados exatos. Não, é só isso mesmo, eu fiquei curioso para saber por que vocês tinham escolhido depressão, né? Não, estou satisfeito. Manoela, você está com a palavra, tá? Parabéns pelo trabalho, mas talvez aí, vocês estão de parabéns. Obrigada, Gabriel. Obrigado. É, os transtornos mentais são a nova epidemia, né? E pós-pandemia ainda que isso deve piorar bastante, né, meninos? Só fazer uma observação, Manoela, posso? Sim, claro, fica à vontade, Gabriel. Só para deixar mais claro, essa base de dados, ela, esses diagnósticos, ela possui diagnósticos dados por profissionais, tá? Então, a gente consegue utilizar esses dados. e a ideia não é fazer o diagnóstico, quem faz diagnóstico é o profissional da saúde. É mais acerder um alerta, né? Poder fazer um trabalho de encaminhar essas pessoas. Sim, é uma espécie de monitoramento mesmo, né? Isso. levantamento de dados e localização e mapeamento, né, dessas doenças. Eu vi como que é importante que vocês falaram que tem acompanhamento de psiquiatras, então, isso é fundamental. Pessoal, então, encerro a apresentação dos trabalhos nessa sessão, nessa nossa primeira sessão do dia. Obrigada por todas as apresentações, os trabalhos de vocês foram espetaculares. Passo para a próxima, para o próximo coordenador da sala. Então, vocês estão dispensados dessa sessão. Fiquem à vontade para seguir e continuar seguindo a jornada. Abraços para todos e boa semana. Boa tarde a todos aí. para o senhor me enxergar e me escutar. Opa, boa tarde, Thiago. Boa tarde. É, o meu Fabrício, tudo bem, cara? Oi, o meu Fabrício. A nossa sessão aqui, eu acho que começou mesmo um pouco atrasado, né? muito bom tempo e eu e eu acho que você meio que eu acho que você vai ajudar Obrigado.